Olá pessoal lindo e amado do coração, tudo beleza? Galerinha amada do meu coração, hoje eu tô aqui pra falar mais um pouquinho e te ensinar a fazer o iorgute de kefir, tá bom? Do sabor morango, do sabor que você quiser. Você nem sabe o que é kefir? Gente, kefir são grãos, é uma cadeia de micro-organismos que faz um bem. Ó, eu vou deixar aqui em cima no card ou aqui embaixo o link que eu ensinei, passo a passo e falei bem explicadinho pra que que é o kefir, tá bom? O kefir, na verdade, não é pra comprar, você tem que ganhar, tá? Kefir, e hoje eu vim ensinar a fazer o iorgute de kefir que eu tomo todos os dias, é uma delícia e ó, eu tenho certeza que kefir é um bem-estar, é viver bem. E sem contar, né gente, regulariza o intestino, é bom pra imunidade, é bom pra tanta coisa. Se você puder, se você tiver alguém aí no seu bairro que tenha kefir, peça a ele uma mudinha de kefir, digamos assim, né? É uma porçãozinha que vai, se você cuidar bem direitinho, vai render pra caramba. Vambora? Vem comigo pra receita, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione por favor o sininho de notificação, e se você ainda não se matriculou na minha escola online, poxa, tô te esperando lá, confeitaria por alexandrealarcao.com Gente, vale a pena, tem muita gente que já se matriculou, só tá faltando você. O link da escola online tá aqui embaixo, ó, confeitaria por alexandrealarcao.com Tô te esperando lá, então vambora, iogurte de kefir, vem comigo. Aqui eu tenho leite fermentado, né? Na verdade, o nosso kefir, eu já expliquei em um outro vídeo, tudo passo a passo, tá? O kefir, ele precisa respirar, por isso, eu deixei aqui, ó, um papel toalha bem fininho, eu deixei esse leite, pessoal, fermentando 24 horas. 24 horas, ele regulariza o intestino, 12 horas, ele solta o intestino, e mais de 24 horas, ele vai prender o intestino, ok? Bom, aqui eu tenho leite fermentado com os grãos do kefir, ok? Uma peneira, tá? Olha aqui, ó, gente. Esse leite fermentado aqui, ele tem 500 ml somente, tá? Ele fica bem, ó, grossinho, fica um caldo bem grossinho, pra você poder fazer o iogurte, pode fazer queijo também, você pode criar várias receitas que levem leite através do kefir. Pode fazer bolo, enfim, gente. Quando eu ganhei os grãos do kefir, na verdade, foi uma vizinha minha que me deu, ela me deu uma colher de sopa em um potinho de vidro com um pouquinho de leite, e ele cresce bastante. Ele, gente, já rendeu três vezes mais do que esses grãos, eu já distribuí para outras pessoas, e, ó, agora eu vou lavar. Você pode lavar com leite, ou pode lavar até com água. Eu lavo com água, eu fiz um vídeo, teve pessoas que falaram que não poderia lavar com água, gente. Cada um vai falar uma coisa, eu já lavei com água, não tem problema algum. Pronto, eu vou deixar aqui, ó. Daqui a pouco eu vou lavar, e aí eu vou mostrar pra você, tá? Aqui eu tenho o leite fermentado, ó, do kefir. Quando você põe ele na geladeira, ele fica bem mais grossinho. Eu coloco na geladeira em uma garrafa pet. Você pode deixar na geladeira por semanas, tá? E também eu tô sempre utilizando receitas com kefir. Muito bem, os grãos do kefir, ó, já estão lavados, tá? Deixa ele escorrer bem, toda a água. Gente, agora, ó, eu vou colocar ele de volta aqui no pote. Mas antes, eu lavei bem o pote, seca. Tem que ser um pote ou de plástico, tá? Ou então um pote de vidro. Não pode ser pote de ferro, senão vai matar os grãos do kefir, ok? Agora eu vou adicionar meio litro. Pode ser meio litro ou um litro de leite, leite integral de preferência. Se for possível, que seja o leite tirado da vaca lá, bem bacana. Senão, você usa o leite de caixinha que dá certo também, ok? Olha aqui, gente, ó. Agora, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar ou um gases, pode ser uma gases, tá? Alguma coisa bem fininha que possa fazer o kefir respirar. Ó, não pode ir pra geladeira, tá, pessoal? Não pode ir pra geladeira. Eu vou deixar agora, como eu falei, se eu deixar ele fermentando 12 horas, é pra soltar o intestino. E se eu deixar o leite fermentando 24 horas, ele regulariza. Ou mais do que isso, ele vai prender o intestino, ok? Muito bem, você pode fazer com frutas. Hoje aqui eu vou fazer o iogurte de morango. Vamos, então, ao preparo do iogurte de morango, sabor morango, tá? Você pode fazer do sabor que você quiser. Aqui eu tenho, ó, 500 ml do leite que eu acabei de cultivar, do kefir, né? Esse outro aqui, ó, eu guardo assim na refrigeração. Pode ficar lá uma semana sem problema nenhum, até mais, tá? Não estraga, pessoal, ó. Eu vou colocar mais meio litro. Olha como é que ele fica grossinho, gente, ó. Um sachê de tang, sabor morango. Aqui tem 25 gramas. Ok. Pode ser do sabor que você quiser. Se você não quiser usar o tang, você pode usar morango in natura e bota açúcar, tá? Aqui também, ó, eu vou adicionar agora uma xícara de açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. Se não quiser fazer com açúcar, somente o pó do tang, bacana, tá? Mas não vai ficar tão docinho assim. Agora é só bater. Gente, olha que coisa boa é esse iogurte de kefir. Aqui, ó, você pode fazer ele com granola e mel, ou então somente morango. Ó, granola. Pode colocar um pouquinho de granola aqui em cima, ó. e mel. Isso aqui, diariamente, virou o meu café da manhã e o meu lanche da tarde. Gente, como é fácil fazer o iogurte de kefir. Vamos lá, o kefir não vende, tá bom? Você ganha do seu vizinho, eu ganhei de uma vizinha aqui, a Marcela. Um beijo, Marcela. E, ó, gente, dá pra você dividir com a vizinhança inteira. Quer saber mais sobre kefir? Vem e clica aqui, ó, nesse vídeo. Ou então eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu já fiz um vídeo passo a passo ensinando tudo sobre kefir. Um beijão. Tchau, tchau. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.